O que é que é sorte? O que é que é sorte? Nóis nádicas! Desceu, desceu, tirou! Cadê o seu? Cadê o seu? Ei, reprovação! Vem lá, porra! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Não! Não! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Que absurdo! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Pega, Vinícius! De boa! Sem falta! Vem lá! Vem lá! Fica aí, Pedrão! Fica aí, Pedrão! Na barra, na barra! Na barra! Isso aí! Relou! 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 Com a barra não me Gosh, per ole! Não foi nada ensinou... Não foi nada em portas anais. Qual a barra, Celandro? Desculpe-l했습니다! Vamos lá, Feio! Um alto, gente! macaco lá. O rapaz quer falar com você aqui, rapaz quer falar com você. Pra você pagar ele, a gente tá devendo. É isso tudo, meu irmão. Entra aí e dá a volta lá. Não, não, não. Falei com a gente. Eu passei aí pra... Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passa aí agora, Twin. Passa, vai. 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 Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai. É, vai, vai. Vai, vai. Hã? Aí, ó! É nóis! Calma, calma! Sai, mano! Não corre aqui, mano! Não pode fazer nada! Vai, vim! Pede a bola! Tudo fudido! É o pai! É o Pedro! É o Pedro! Ele já vai tirando! Já vai tirando já! Você vai sair do meio? Lúvio! Ah, eu vou ir! Meu pai quer vender ali! É, meu pai nunca não vai usar lá! É, meu pai nunca não vai usar lá! É, meu pai nunca vai usar lá! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai nunca vai usar lá! É, meu pai nunca vai usar lá! Não! É, meu pai nunca vai usar lá! Não, cara! É, meu pai! Não, não! Não, só nem aí! Não, nem nem tem que ver! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai! Tá, tá ligado aí! Tem uma família aí. Combinado então, meu irmão? Os abençoes, Zé Carlos. Quem disse que o cara de bancadinha não faz nada? Meu pai ficou me conectando. Vai! Vai! Vai lá, Lucilio. Vai! Ah! Vai! Vamos lá! O cara chegando! Viu? Não, caixa no técnico! Vai! Vai! Vem nela, vem nela! Com o braço! A bola bateu e subiu! Boa, boa! A bola bateu e subiu na linha! Vamo, Lu! Ei, um bem! Chega, chega agora! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Filho! Aí, vem! Vai! 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 Ei, ei, ei! Vamo! Vamo, Lu! Vamo, Lu! Vamo, Lu! Vamo, Lu! Vamo, Lu! Pegou na onde, o Siri? Vamo, Lu! Tá louco, hein, o Siri? O Alan! Bora, filho! Tá louco! Tá ligado! Está a parede do Pedro! Dava, viado! Um buraco que você coloca a bola, Vinícius! Vai! Buraco, Vinícius! Bola! Bota pra frente. Bota pra frente. É uma equivocadinha sobrou ali, ó Maratinho, saiu pra fazer, barato Foi mal, foi mal O dinheiro que eu juntei, descei, descei Só que eu esqueci que eu tinha que pagar juiz, premiação Olha o fuso Só pra mim, gente Calma Vamos lá 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 Boa Piente Boa Piente Boa Piente Vamos, vamos, vamos Boa Piente Boa Piente Boa Piente Boa Piente A bola passou, garoto Aqui, ó Caraca Eu não, eu não Piente Boa Abraba, abraba, abraba! Vem, pega a sábado! Vem, pega a sábado! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Pega, pega! Tôs costas, pega! Boa sorte! Vamos, dois! Boa, Mercedes! Tudo bem. Vou certo a segunda-feira, o Historiano Manual. Pagamos para oкаção! Vai cabra? woulda ter toque Danielle! Vamos, Rodrigo! Pode ser, obrigado! Toda so Smalltan! Respira em altinta, vários populares gerais, ные타� alliançar propagandas, newspapers! Boa! Acerta, acerta, acerta! Acerta, acerta! Erra, não! Acerta, acerta! Acerta, acerta! Acerta, acerta! Soca, soca! Soca, soca! Aqui, não! Vou делаетeste! Aqui, não! Letra daqui! Ruf! Pa, brava! Ana! Não! Estão, está, entretado! Vamos, Marciano, vamos! Pega lá, Sapa! Vamos, dois! Vamos, dois! Para na frente da bola, na frente da bola! Não tem barreira, hein? Vai, vai, vai! Faz um! Faz dois lá, dois não é? Eu vou! Eu vou! Tá na hora, ele tá aí? É, tá aqui só a direita Aí! Vai, 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 vai! Mais um, mais um, mais um! Tô aqui, tô aqui! Tô aqui! Não abre, não abre! Marcelo? Pelo menos, louco! Vamos atrás do outro, senhor! Vamos abrindo aí, vamos abrindo aí! Vamos abrindo aí! Vai, vai! Segura! Marcelo! Marcelo! De novo! De novo! Vem, vem! 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 Tem um! Tão Marcelo! Tenta aí, ó! Três! Três! Tão Marcelo! Tão Marcelo! Tenta aí, ó! Tenta aí, ó! Três! A gente vai voar pra onde? A gente vai voar pra onde? Já quer mesmo? Três, três, três Três, vai mais dois por cima Filho!